Se costuma dizer que o câncer tem remissão e não cura. É, então, o câncer, na hora que, a determinação pela oncologia de cura é quando você tem um câncer, você trata esse câncer e nos próximos cinco anos ele não volta. Aí a oncologia diz, ó, esse paciente está curado. Se ele voltar com cinco anos e um dia, aí eles não chamam isso, eles chamam esse câncer de curado, que é uma piada. O câncer, na realidade, ele pode não curar nunca. Ele pode ser crônico e ele pode ter remissão por 20 anos. Câncer de bexiga, por exemplo. Esse aí não tem, né? É, você pode ter tido um câncer de bexiga 20 anos atrás e ele voltar hoje. Quer dizer, está curado? Não. Estava em remissão. É preferível você chamar o câncer que está em remissão do que ele está curado. Porque você nunca sabe quando que ele vai poder voltar ou não. Se não faz químio, não faz rádio, qual é a sua... O senhor sugere que... Qual seria o tratamento melhor para o câncer? É, existe um tratamento multifatorial. É assim, ó. Se eu cortar as árvores da floresta amazônica, todas, eu não preciso convidar os macacos para mudar de lá. Macaco só fica onde tem galho. Macaco pula o dia inteiro de galho em galho. Se não tiver galho, ele vai embora. Então, se eu quiser que os macacos da floresta amazônica vão embora, eu corto as árvores da floresta amazônica. Os macacos vão embora. Eu não preciso convidar animal de deserto para mudar para lá. No momento que virar deserto, os animais de deserto vão chegar. A mesma coisa acontece aqui, no corpo. Se eu tiver um ambiente chamado ambiente biológico tumoral, eu desenvolvo câncer. Agora, se eu mudar o território biológico, o câncer vai embora. O câncer não fica num órgão, num organismo saudável. Então, o que eu tenho que cuidar? Tenho que cuidar da biologia da pessoa. Então, primeiro eu vou ver o seguinte. O que causou o câncer? Só tem três coisas que causam câncer. Só três. Ou sozinhas ou combinadas. Primeiro, um conflito emocional. Você vai ver que a mulher se divorciou do marido que ela achava que vivia a vida inteira. E dois anos depois ela apazenta com câncer de mama. Isso é muito comum. Eu vejo isso com muita frequência. Tem sempre um conflito. O pai morreu. O filho morreu. A mulher tem um câncer de ovário dois anos depois. Ou um câncer de mama. E assim por diante. O filho morreu. O pai tem um câncer de testículo. Então, sempre existe, nos últimos dois anos antes do câncer aparecer, existe um conflito emocional. Se o conflito predomina, eu tenho que tratar o conflito emocional. Não adianta ficar dando remédio. Bom, qual a outra causa de câncer? É a desnutrição. Todo paciente com câncer é um paciente desnutrido. Ele tem uma desnutrição. Então, eu tenho que cuidar dessa nutrição dele. Então, eu tenho que cuidar da parte mental dele, psicológica. Eu tenho que cuidar da parte nutricional dele. E a terceira causa é toxinas, venenos. Então, o paciente geralmente está intoxicado, está desnutrido e está emocionalmente com conflito. Então, ou é a combinação desses três ou um deles se predominando. Então, como é que eu trato? Eu vou cuidar da parte mental, eu vou cuidar da parte nutricional. Por exemplo, uma pessoa que tem uma alergia alimentar. Essa alergia alimentar contribui na predisposição de aparecer o câncer. Não adianta eu tratar o câncer e não cuidar dessa alergia alimentar que ele tem. Descobrir qual alimento faz mal para ele. Vamos supor que o alimento seja glúten. Vamos supor que o alimento seja leite. Então, eu vou ter que tirar o glúten, eu vou ter que tirar o leite, eu vou ter que tirar os dois. Se eu continuar dando glúten e leite, não adianta. A célula cancerígena, ela se alimenta de duas coisas, só duas coisas. Ou ela ingere glicose, ou ela ingere glutamina. A glutamina é mais para os cânceres de origem hematopoéticas, linfomas, leucemias. Para quem está nos assistindo e não sabe o que é glutamina, por exemplo, a gente pode dar alguns exemplos? A glutamina é um aminoácido, que vai formar o GABA no cérebro. Então, a glutamina é uma... e ela protege a parte do intestino. Só que pessoas com câncer, nós devemos evitar dar para ela glutamina. Principalmente se ela tem um câncer hematopoético. Se ela tem uma linfoma, uma leucemia, um mieloma múltiplo. Então, esses nós não podemos dar muito glutamina, em hipótese alguma. Mas o que me interessa aqui mais é o açúcar, é a glicose. A célula cancerígena, e foi o Otto Warburg que ganhou o prêmio Nobel em 1931 por causa disso, a célula cancerígena, ela se alimenta predominantemente de açúcar. E ela prejudica o... Você já deve ter visto pacientes caquéticos, morrendo, moribundo, em carne e osso, desculpa, em pele e osso, e o tumor está crescendo. O tumor cresce e o paciente está definhando. Por quê? Ele está pegando toda a glicose que tem. Então, se eu pegar um paciente com câncer e tirar dele a glicose, tirar dele o carboidrato, o tumor encolhe. Mas qual a conduta hoje? Vai no médico, o médico fala, você vai fazer quimioterapia. Doutor, e alimentação? Ah, fica à vontade. Se você tomava até sorvete. Pode, vai lá no shopping, toma sorvete, aproveita. Quer dizer, se eu agora estou fazendo quimioterapia, que já não tem uma eficácia muito boa. A eficácia é pífia. Eu posso discutir isso depois com vocês. Ah, e eu ainda vou para o shopping tomar sorvete, que é açúcar puro. Então, eu estou alimentando diariamente o meu câncer, se eu estou tomando sorvete diariamente. Agora, se eu arrumo uma dieta chamada cetogênica, onde o carboidrato é quase zero, o meu câncer regride. Então, o doutor Thomas Seyfried, que é hoje uma das grandes autoridades do mundo em dieta cetogênica, ele pega pacientes com câncer, ele põe os pacientes em dieta cetogênica e os tumores vão encolhendo. Mas, infelizmente, isso ainda não chegou ao Brasil. Porque, mesmo um colega médico que está nos assistindo, quando eu falo dieta cetogênica, ele fala, o que é isso? Eu, por curiosidade, eu olhei no Amazon.com, acho que semana passada, para ver quantos livros tinha de dieta cetogênica no Amazon.com. Podemos fazer um breve intervalo e começar, no próximo bloco, o que é dieta cetogênica? Pelo menos para ajudar quem trata câncer ou quem está sofrendo disso, nós já voltamos, tá? Pois é, então, eu olhei no Amazon.com, até 100 livros eu contei, tá? Mas tem muito mais. Porque eu fui até a página 8 e tinha até a página 100. Devia ter mais ou menos, sei lá, uns mil livros sobre dieta cetogênica. E o brasileiro não tem a noção nem o que é dieta cetogênica. Dieta cetogênica é quando eu baixo o carboidrato profundamente e eu aumento a quantidade de gordura. Gordura boa. Porque você tem gordura ruim e gordura boa. Não é só as duas não são iguais. Por exemplo, a gordura trans, ela é altamente prejudicial. Inclusive, causa câncer. Quando você compra esses óleos vegetais no supermercado, para o óleo não estragar, ele tem uma hidrogenação parcial. Então, ele é gordura trans. Você traz o veneno toda semana ou todo mês para casa de uma gordura trans que você coloca na sua cozinha. Isso é um absurdo, mas todo mundo faz isso. E aqui em casa, por exemplo, só entra óleo de coco. Nós só cozinhamos com óleo de coco. Porque o óleo de coco não tem jeito de ser trans. Entendeu? O pessoal também conhece muito pouco de óleo de coco. Deve ter uns 40 livros na Amazon.com sobre óleo de coco. Eu recomendo, sei lá, estudar. Porque a maioria do que eu escuto na televisão é bobagem. A pessoa fala óleo de coco e engorda. Então, você não entende absolutamente nada de nutrição. Porque o capróico, o caprílico, o cáprico, o láurico, são gastrográfico de cadeia média. Eles não têm jeito de ser acumulado. Não viram triglicérides. Não pode ser acumulado no tecido adiposo. E pelo contrário, são até termogênicos. Em todos os lugares do mundo, onde predomina a dieta do coco, na culinária, você não tem obesidade. As pessoas são todas magras. Por exemplo, as Ilhas do Pacífico, onde predomina a culinária do coco, todo mundo é mago. Não tem obesidade. Não tem AIDS também. São mais saudáveis. Não tem AIDS. Tem HIV, mas não tem AIDS. Porque o HIV, para virar AIDS, o ácido láurico, que é predominante no coco, para você ter uma ideia, o leite materno tem 19% de ácido láurico, o coco tem 47%. Então, o ácido láurico, quando ele cai no estômago, ele vira monolaurina. Ele mata funga, ele mata bactéria, ele mata vírus, ele mata parasita. Então, isso te dá uma saúde muito grande quando você se alimenta. Você não precisa usar filtro solar. Você toma o coco, na hora de ir para a praia, uma colher de sopa de coco, de óleo de coco, ou você passa o óleo de coco na pele, também não deixa queimar. Pode ficar o dia inteiro no sol. Ah, então, fica a dica, excelente protetor solar. Excelente protetor solar, natural, faz bem, é absorvido, vai contribuir. A nossa família, todo mundo usa, os crianças, os netinhos, tudo usa óleo de coco para ir na praia. Por isso que ele está com essa cor maravilhosa. Pois é, a primeira coisa que eu não tenho. Uma das coisas que a gente aprendeu na pós com o Laer, era justamente isso, né? Que, inclusive, mulheres, uma coisa que ele citava sempre, mulheres com corrimento, né? Com candidias. Candidias. Pois é, o ácido láurico, ele vira monolaurina e uma das propriedades da monolaurina era antifúngica. Então, ela mata a candidia albicans. Porque a candida albicans, ela pode evoluir para a candida glabata e causar câncer. Uma das causas do câncer é o fungo. Não é a candida albicans que vira glabata. A albicans, propriamente dito, não causa câncer. Mas quando o terreno é propício, ela se transforma em glabata. E aí ela é uma causadora de câncer. Em que caso, é ingestão? É tomar, assim, comer de colher o óleo de coco? É, tomar de colher. Uma colher de sopa tem 14 gramas de óleo. 14 gramas. Então, você toma uma, duas vezes por dia, tá? Mas é isso aí. Aí a dieta cetogênica, que nós estamos falando. Então, você ingere as gorduras boas, o ômega 3, o ômega 6, o ômega 9. Porque é outro problema que existe. Você, em todo lugar que você lê, você fala assim, mas nós temos muito ômega 6 e pouco ômega 3. É verdade. Mas o ômega 6 que nós temos, também tá lesado. Porque ele tá oxidado. Então, às vezes é importante você tomar o ômega 6 não oxidado. Faz muito bem pra saúde, quando você faz isso. Então, a gente, isso aí, quando predomina na sua dieta essas gorduras boas, e você cai o carboidrato, você, o câncer, começa a diminuir. Você começa a tratar o câncer só com dieta. Entendeu? Nós trabalhamos com oxigênio, porque o Warburg mostrou que o oxigênio, pra célula cancerígena, é igual o sol, é pro vampiro? O vampiro tem que entrar no caixão e se fechar lá, porque se ele amanhecer o dia, o raio do sol mata ele, não é assim que é a lenda? Pois é, mais ou menos aqui. O oxigênio mata a célula cancerígena. Então, se eu tiver um tumor e eu jogar oxigênio nesse tumor, a célula cancerígena desenvolve a apoptose. Porque a célula, o problema da célula cancerígena é que ela tem dificuldade de morrer. Ela tem uma telomerase aumentada e ela não tem a capacidade apoptótica, que é a morte natural por suicídio. Então, ela vai proliferando e vai aumentando. Quando você joga oxigênio nela, é um jeito dela morrer. Entendeu? Então, tem várias abordagens que você tem que fazer. E os detox, tem muito câncer, metol pesado, que é a oncologia clássica, não dá bola aqui. Mercúrio, chumbo, alumínio, que predispõe ao câncer. Então, isso tem que ser retirado, quelado. Entendeu? Você faz que elas são, inclusive, oral. Coentrum, que é um condimento simples, você coloca na comida, faz que elas são. Entendeu? Clorofila faz que elas são. Aqueles tratamentos com oxigênio, né? Que a gente aprendeu. É o vonardene. O vonardene, né? Uma das indicações seria essa, né? O vonardene, ele era um físico, ele foi quem desenvolveu a bomba atômica russa, ele era um gênio, ele, inclusive, tem patentes na área da geladeira, patentes na área do ar-condicionado, tem várias coisas que ele desenvolveu. E ele também entrou na área médica. Ele desenvolveu uma medicina própria, chama-se Medicina de vonardene, onde existe um tratamento usando oxigênio em altas doses, com todo um protocolo, que alguns médicos, meus alunos, aprendem a trabalhar, porque oxigênio é uma coisa que é permitido, não tem nada proibido. Então a gente usa o protocolo de vonardene no tratamento de câncer, com resultados espetaculares. Espetaculares. E aí E aí E aí E aí E aí